Música Sempre quer mais Embaixo vai em sua vida Olha o sucesso galera, vem comigo aí Sempre quer mais Aí eu Vem comigo Vem comigo Você vai fazer E esse novo livro Que mexe em teu nome com a cabeça Prepare vocês Pra mexer com a cabeça O chão ainda não vai perder O teu verão Aí eu Vem comigo Todo mundo comigo Vamos fora Vamos lá Vamos aí Vem embaixo Olha o sucesso Vem embaixo Sempre quer mais Vem embaixo Sempre quer mais Sempre quer mais Aí eu Sempre quer mais Sempre quer mais Vem embaixo Vem comigo Sempre quer mais Sempre quer mais Aí eu Fem 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 Achante Obrigado.